Olá, o meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Explorando o Arduino. E hoje eu vou falar de um tema muito importante que afeta diretamente a qualidade do seu programa, que é a formatação. Ou seja, isso não tem a ver com os comandos que você coloca, não tem a ver com erros de programação, com erros de lógica, nada disso. Tem a ver com a leitura do seu programa. Ou seja, colocar o seu programa num formato organizado facilita a leitura, o entendimento, mesmo enquanto você está programando. Você está de forma organizada entendendo qual é a relação entre um comando e outro. Olha, vamos aqui entender um programa desorganizado. Eu peguei esse programa e eu começo a ler para entender o que ele faz. Até aqui tudo bem, estou vendo que aqui é a função setup e aqui tem alguns comandos, begin, wire. Até aqui está tranquilo. Aqui eu acredito que ele está fechando a função setup. Opa, peraí, não é exatamente isso. Você reparou? Já me confundi. Na verdade, aqui ele está fechando esse comando if. Então, onde será que termina o setup? Não, acho que ainda não é aqui. Será que é aqui? Não, aqui é o for. Olha, aqui tem um outro for. Reparou que eu não estou vendo onde finaliza o setup. De repente aqui, ah, mas não tem um delay aqui. Ou seja, está uma desorganização. De forma que eu não consigo entender facilmente a lógica do programa. Não consigo seguir aqui os comandos. Esse if aqui, onde que ele está? Ele está dentro desse while? Ele não está? Ainda está dentro daquele setup? Então, olha, eu vou te dar uma dica. Claro, que quando você está escrevendo, você já pode ir colocando espaços à esquerda para que isso fique organizado. Então, por exemplo, eu pego aqui esse for. Aqui, visivelmente, estou encontrando o final dele. E o que está dentro do for, eu vou colocar aqui um tab. Veja, eu coloquei tab ou espaços, tanto faz. De forma em que esses comandos estão dentro do comando for. O que está no mesmo alinhamento do for são comandos que não estão dependendo do for. São comandos que serão executados fora desse laço. Agora, esses comandos que estão à direita, eles estão dependendo do comando for. Ou seja, aqui a gente tem uma hierarquia, uma relação de comandos com outros. Agora, para você poder fazer essa formatação de forma mais rápida, existe um recurso que poucos conhecem. Aqui no menu de ferramentas, você encontra essa opção autoformatação, ou Ctrl T. Então, se a gente clicar aqui, autoformatação, veja, eu digitei Ctrl T, o próprio IDE já organizou o código inteiro. Então, veja que fácil agora fica para poder ler. Eu vou subir, olha, aqui começa a função setup. Então, se eu for descendo, eu quero encontrar o final da função setup. Veja, eu sigo o mesmo alinhamento até um ponto onde eu vou encontrar o fechamento daquela função. Ainda não é aqui. Olha só, tudo isso, pronto, está aqui. É aqui que termina. E agora eu sei claramente qual comando está dentro de qual. Esses estão dentro desse if, que por sua vez, esse if está dentro do for. Isso fica muito mais organizado para que eu consiga entender o programa. Mesmo durante a escrita. Eu estou escrevendo, estou entendendo o que eu estou escrevendo. Muito mais, então, importante, quando eu pegar o programa de uma outra pessoa ou mesmo o meu programa, um tempo depois. Eu saberei ler com mais facilidade e entender melhor a lógica. Com isso, você evita muitos problemas. E olha, se você precisar mais apoio na programação, eu vou te recomendar o curso de arduino.net. É um curso que eu preparei para que você possa realmente aprender do zero cada um desses comandos, entender o que eles fazem para que você desenvolva o seu próprio programa. Com isso, você não fica dependendo da lógica de outros, baixando esses programas e ficando restrito à lógica que outros criaram. Você cria a sua própria lógica e faz o projeto do jeito que você quer. Beleza? Te espero lá. E muito obrigado aqui pela sua participação. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri